Uma pergunta que fizeram aí. Rangel, como que eu sei onde tem graute, onde não tem, onde tem ferro e que bitola colocar? Primeira coisa, o graute, a função principal do graute na alvenaria são duas. O graute é um microconcreto que eu coloco dentro desse furo. A gente viu na aula 1. A função dele, do ponto de vista de compressão, é para aumentar a área líquida. Então, se eu pegar esses furos, que são vazados, preencher com o elemento, que é o graute. Tem que ser graute, não pode ser concreto, porque ele tem controle de retração. E mandar ensaiar esse bloco agora, concorda comigo que o bloco cheio de algum material ou o bloco sem nada é mais resistente? Então, o que eu estou fazendo na prática? Aumentando a área líquida do bloco. A área líquida do bloco é o que efetivamente tem concreto. Quando eu aumento a área líquida do bloco, eu reduzo a tensão. É essa a conta. Tensão não é força dividida pela área. Quando você usa um concreto de 25 MPa, é a tensão resistente. É uma força. É 25 MPa. MPa é uma unidade de pressão. Força dividida pela área. Tudo bem? Aqui é a mesma ideia. O bloco, quando eu compro um bloco de 4 MPa, é uma unidade de pressão. Então, quando eu diminuo, eu aumento a área líquida, eu reduzo a tensão solicitante. Portanto, é essa a função. A outra função é ligar eventual ponto de aço com a alvenaria. Eu poderia, a essa altura, não colocar grau de nenhum vertical. Isso é possível e a norma permite. Eu não recomendo que você faça. Aí entra uma diferença entre o que é obrigatório do que é boa prática de projeto. Então, eu preciso ensinar também boa prática de projeto. A boa prática de projeto, que, de novo, não é obrigatório. Se você não quiser fazer, não precisa fazer. Mas eu sempre faço. É colocar grauteamento do lado das portas e das janelas. E nos encontros de paredes. Então, aqui, do lado dessa porta, do lado dessa janela e nos encontros de paredes. Nessa nova versão do TQS, ele já inseriu dois lugares onde ele insere isso automaticamente para a gente. Então, nem vou inserir o graute agora, porque eu posso, depois que eu criei a cerca de parede, inserir ele aí dentro.